Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se você me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é louco Aqui vai Luan, só dá pra nós o beat Deixa o menor brincar aí, ó Mano, se puder mudar o beat, porque aqui ele tá tipo travando Tá estourando É, dá um... É, tá estourando Por favor, parceirinho Ae, brabo, muito obrigado Quer começar, F? Ou eu começo? É, se você faz as mãos, você é louco Fechou aí, mano É nóis Satisfação total Cada freestyle que eu faço é como uma oração Onde eu coloco a mente e também boto o coração Cê sabe né, irmão, o talento aqui não fica avulso Renato inteligente como o Renato curso O Refel é meu parceiro Quando colei em SP Cê sabe que a gente zoou, isso não foi clichê Até jogamos um ping pong Os moleque mais pesados chamam os ilusão Parece o King Kong Ahn, tá ligado que isso aqui é o freestyle Verdadeiro meu mano, aquele que anima o baile E tira várias smile que em inglês é sorriso Por isso quando eu faço verso eu sempre aviso Satisfação família, há quem votou em mim E também há quem não votou, nós vamos até o fim Pois cada crítica serve como um incentivo E eu sigo nessa vida pra não ser aperitivo Então Renato chega junto e já rima aqui comigo Cê sabe que fora da batalha nós é amigo E que se dane os títulos O importante é fazer um verso bonito e verdadeiro no currículo O meu currículo tá cheio de história, referência E no meio deles uns anos de experiência Nele eu fui fazendo a vida e achando o top Mais um tentando seletiva na empresa hip hop Quem sabe vem, quem sabe é necessário Quem sabe eu entro nela funcionário estagiário Não sei qual que vai ser, mas eu sei que eu não sou blefe Lutar como um peão, treinar e virar o chefe Mas cê tá sabendo assim sem caô Empresa verdadeira não tem chefe cheia de supervisor E eu vou fazendo a minha fita e é nunca pausa E pra na vida eu não sair por a justa causa Minha carteira tá assinada de muita rima Muita caneta tá escrita em emoção e adrenalina E tudo que eu fiz e eu soltei a voz Oração de vagabundo, tiro amém e põe a rua é nóis Bravo, brabo Valeu, Fel, tenha uma ótima noite Óbvio, uma ótima noite, irmão, pra vocês Eu desejo uma ótima semana Certo, muita luz, muita paz aí, mano E é isso, mano Abraço pra família Tamo junto, véi Até a próxima, véi É nóis demais, tamo junto É nóis Vamos gankar quem, pai? Fechou Tchau, dada, então Rapaziadinha, vamos gankar um brabo aqui, certo? O geral que tiver no chat aí Chega no Gank da BDA Certo, bora explodir o chat do cara, véi Vamos que vamos, véi Tchau, dada, então Tchau, dada, então